Olha o Pedro Raul, invadiu, vai fazer, tocou pro Dadá, bateu pro GOOOOOOOL! Eu sou o Goiás, eu sou o Esporte. Eu sou o Goiás, eu sou o Goiás. GOOOOOOOL! Goiás! 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 Olha o Caleri de cabeça, desviou, tocou no canto pra Hande! GOOOOOOOL! Do São Paulo! Sempre nessa jogada perigosa foi assim contra o Inter lá em Porto Alegre. De novo, bola cruzada. Trinta e dois jogados, trinta e dois passados. Olha o São Paulo vai fazer, dominou! Bateu o Rodrigo Nestor na rede! GOOOOOOOL! Do São Paulo! Gol o Tricolor no Morubi de novo! A mesma jogadinha na linha de fundo, cruzamento pra trás! O Rodrigo Nestor passou pela marcação do zagueiro do Verdão! Friu cobrado por baixo, meteu pra Daná Belmonte! Linda jogada! Girou, tocou! Olha o toque de cabeça pra rede! Pra rede! É GOOOOOOOL! 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 Do Goiás Na cobrança, perna, cangata, levantamento Olha o toque de cabeça do Patrick No canto é gol Gol Do São Paulo A cobrança no esquenteio Bola no segundo pau Ficou todo mundo olhando Olha o verdão pra dentro da grande área Pra Pedro, Raul, Matheus No canto é gol Goiás 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 Gol Do Gigante Na bola da direita O garoto Pedro Junqueira Na linha frontal Da pequena área Pro exterminador Para o gigante Pedro Raul De pé na direita Mete no canto Inferior direito Do goleiro do São Paulo O To io Alé Que De exemplar Saio Obrigado.